Dia de curso de filosofia aqui, hoje falando sobre perdão, sobre o significado de perdoar, sobre como é que os filósofos se debruçam sobre esse tema do perdão, como é que a gente pode refletir na beleza dessa palavra perdão, na dificuldade que é perdoar. Deixar as pessoas entrando aqui, beijão Adriana, Adélia, Cris, olha aí Francisco Pinheiro, grande chefe, que honra ter você aí. Muito obrigado pelas palavras carinhosas aqui, estou acompanhando as coisas que você fala também. Então, o perdão, ele é, segundo Gandhi, é um sentimento de homens fortes, de pessoas fortes, de quem tem a clareza de que precisa olhar para frente e não ficar preocupado com o que aconteceu lá atrás. O perdão é um elemento que nos impulsiona a dar passos significativos na nossa vida, a não ficarmos atormentados. Tem uma frase que Tomás de Aquino usava para falar sobre o perdão, que é Inquietum et cornostrum. Inquieto é o nosso coração. O nosso coração é inquieto tem dois sentidos para Tomás de Aquino. Quando a inquietude do nosso coração, ela se relaciona com coisas que nos diminuem, com coisas que nos apequenam, A inquietude do nosso coração nos leva para baixo, nos leva para o aprisionamento. Tomás de Aquino tinha uma visão de céu e inferno a começar na terra de uma forma muito interessante. Amanhã o tema é gratidão, pensei que fosse generosidade. Mas Tomás de Aquino diz que quanto mais aberto eu estou para a generosidade, Quanto maior for a minha capacidade de amar, eu experimento na vida o que seria a realidade do que é o céu. De tão bem que eu estou, a inquietude do meu coração é me aproximar cada vez mais dos valores que me elevam. Por outro lado, quando eu me trancafio, eu me fecho em mim mesmo. Isso é o início daquilo que significa o inferno aqui nessa vida. Eu sou uma pessoa trancada em mim. E a ausência de perdão é esse trancafinhamento. Sou eu fechado em mim mesmo, eu querendo me vingar de alguém que fez alguma coisa para mim, eu querendo destruir alguma outra pessoa, eu fico martelando aquilo na minha cabeça, um dia eu vou dar o troco, um dia eu vou fazer, e eu vou me envelhecendo, eu vou sujando as minhas entranhas. Por pior que seja o que alguém faz para a gente, aí Santo Agostinho, né, são os dois grandes santos da Idade Média, pensadores, né, Santo Agostinho no início da Idade Média e São Tomás de Aquino no final da Idade Média, são os dois pensadores das duas grandes escolas, Santo Agostinho da Patrística e São Tomás de Aquino da Escolástica. Santo Agostinho dizia assim, Por mais que você odeie o pecado, não odeie o pecador, porque as pessoas fazem coisas que às vezes elas não sabem por que estão fazendo. Os erros que as pessoas cometem, às vezes elas não têm consciência nenhuma daquilo que elas fizeram. É o que Jesus diz na cruz, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Grande parte dos erros que nós cometemos, nós seres humanos cometemos, são erros que vêm de nossas ações não voluntárias ou involuntárias. Eu não pensei que aquilo ia magoar tanto aquela pessoa. Eu não pensei que essa minha distração pudesse causar tanta dor para alguém. Eu não sabia que aquela pessoa estava tão frágil naquele dia e eu agi daquela maneira. Então, há muitos atos que são involuntários e que causam dor. E aí eu tenho que imaginar por que alguém agiu daquela maneira, porque talvez ela não soubesse a dor que ela causaria em mim. Há outros atos que são voluntários, que são pessoas que deliberadamente querem trair o seu amigo, que querem acabar com aquela outra pessoa, que têm um joguinho de poder na relação com o outro, que mentem. Mesmo nesses casos, o que eu vou fazer? Eu vou ficar acumulando mágoa? Eu vou ficar acumulando, fazendo uma listinha? Deixa eu fazer a lista aqui de todo mundo que fez alguma coisa ruim para mim? E eu vou anotar cada uma dessas coisas para que um dia eu possa dar o troco? Se eu pensar nisso, a minha vida não vai para frente. Uma vez eu estava lá no Rio de Janeiro, numa igreja lá em Ipanema, igreja de Nossa Senhora, e aí eu tinha duas senhoras sentadas perto de mim. Uma senhora tinha 95, se não me engano 96, eu acho que a outra 93. As duas tinham mais de 90 anos. E eu achei muito bonitinha as duas conversando, aí eu sentei e elas começaram a conversar comigo. Uma falou que achava que era o padre tal, que ia celebrar a missa, não o outro padre, que gostava muito desse padre. E ficaram as duas conversando, e eu conversei um pouco com elas também, super simpáticas, sorridentes. Eu perguntei se elas iam sempre à missa, elas disseram que iam sim, que era importante agradecer a Deus, que elas gostavam de sair sozinhas. Muito bonita a conversa das duas. Aí começa a missa, na leitura falava sobre a sabedoria dos cabelos brancos, uma olhou para a outra e cutucou, e falou assim, está falando da gente. Mal sabem eles que a gente pinta o cabelo, mas as duas num bom humor impressionante. Bem, aí foi indo, acabou a missa, algumas pessoas vieram falar comigo, ali que me conheciam, aí falaram, não te conhecia, que prazer, eu já ouvi falar no seu livro tal, tal. Aí eu olhei para uma delas, para a mais velha, e eu falei assim, qual é a receita de viver tantos anos? Porque as duas haviam falado a idade para mim. Qual é a receita de viver tantos anos e tão bem? Aí essa que tinha 96, se não me engano, acho que era 96 e 93, essa que tinha 96 falou assim, sabe o que é? O meu médico mandou eu tomar meio cálice de vinho todo dia. Meio cálice de vinho, eu não me lembro, diz ela, se vinho afina o sangue, ou se o vinho engrossa o sangue. Mas eu sei que eu obedeço e tomo meio cálice do vinho, e aí eu vivo bem. Aí a outra falou assim, eu também, eu faço a mesma coisa. Não, 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 você toma o cálice inteiro. E ele falou meio cálice de vinho, e você não conta isso para o seu médico. Aí a outra falou assim, mas a gente não tem que contar tudo para médico também, né? As duas brincando. Eu falei, não, falando sério, qual que é o segredo de viver tão bem assim? Aí essa de 96 anos, ela falou assim, sabe, Gabriel, eu vivi muito, né? 96 anos é uma longa vida. Eu já perdi meu marido, eu já perdi um filho, eu já perdi muitos amigos, já perdi muitas pessoas que eu amei na vida, já perdi muitas coisas que eu gostei muito. Se eu ficar pensando nas coisas que eu perdi, se eu ficar pensando nas dores que eu já tive na vida, se eu ficar pensando no mal que já fizeram para mim, porque eu também já tive muita gente que fez muito mal para mim. Olha, eu não viveria. Então, sabe qual é o segredo de viver tão bem? É tomar um banho de alma. Eu tomo um banho de alma. Eu venho à igreja para tomar um banho de alma. Eu rezo em casa para tomar um banho de alma. Eu medito para tomar um banho de alma. Eu falei, banho de alma? Que expressão bonita. O perdão é um banho na alma da gente mesmo. A gente toma um banho na alma da gente. Porque se você ficar sem tomar banho, o seu corpo cheira mal, não é isso? Ficou um dia sem tomar banho, dois dias, três dias sem tomar banho, o seu corpo cheira mal. Quando você não perdoa alguém, é sinal que você não está tomando banho na sua alma. E você vai cheirar mal com você mesmo. Você vai cultivar sentimentos ruins. Você vai fazer com que o passado seja o comandante da sua história. Quem tem que comandar a sua história não é o seu passado. O seu passado faz parte de quem você é. Mas a sua vida está no presente. E é no presente que você vai construindo o seu futuro. Então não há razão nenhuma para eu ficar preso a algumas coisas ruins que aconteceram no meu passado. por piores que sejam essas coisas. Tem gente que não consegue perdoar a si mesmo. Eu estou falando aqui do perdão do outro na relação comigo, mas também tem o perdão que eu tenho que perdoar a mim mesmo. Talvez eu tenha feito coisas na minha vida das quais eu me arrependa. É assim. Nós somos seres errantes. Guimarães Rosa dizia que a gente afina e desafina na nossa trajetória na vida e a boniteza, a beleza está na trajetória, está na caminhada. Tem dia que eu afino, tem dia que eu desafino. Mas eu prossigo. Viver é um eterno prosseguir na vida. E se eu não tomar um banho na minha alma, eu vou ficar cultivando as coisas ruins que eu fiz. E há coisas que não dá para voltar no tempo. Se você já perdeu o seu pai, por exemplo, e de repente você queria ter dito algumas coisas para o seu pai, você não disse antes do seu pai morrer. E aí você olha para você mesmo e fala assim, se eu pudesse falar isso para o meu pai, eu não me perdoo por eu não ter feito aquilo que ele me pediu naquele momento. Eu não perdoo por eu não ter dito ao meu pai isso, isso, isso. O que você vai fazer então? Seu pai não está mais aqui. Ou você faz uma oração, coloca ele nas mãos de Deus e fala, pai, eu sei que o senhor está me ouvindo. Na verdade, eu errei com o senhor. É verdade, quando o senhor disse que eu estava mentindo e eu disse que não era mentira, era mentira. Eu acho que hoje o senhor sabe que era mentira. Não sei. Mas por que você vai ficar cultivando os sentimentos ruins contra você mesmo? Eu tenho que me perdoar. Se você magoou alguém, pedir perdão para esse alguém é um ato de grandeza. É um ato nobre. Tem gente que tem uma dificuldade enorme de pedir perdão. Até volta a ser amigo, brinca um pouco, fala uma coisa, fala outra, mas não consegue pedir perdão. Pedir perdão é bonito. É um exercício de humildade. É um reconhecimento que você ofendeu alguém que você ama, que você feriu alguém, que você julgou mal alguém. Teve uma época que eu tinha programa de rádio, que todos os dias era muito legal esses programas de rádio, na Rádio América, aqui na Canção Nova. E a gente ficava recebendo participações por telefone, comentando as histórias que as pessoas nos contavam. E assim, muitas histórias marcaram muito a minha vida, e eu escrevo muito, escrevo muito baseado em histórias que eu ouço, um pedacinho da história aqui, aí eu reconto de uma outra maneira. Mas eu me lembro de uma moça que trabalhava em uma casa, e havia sumido um cordão naquela casa, uma joia, e a patroa foi acusar essa mulher por ela ter furtado o cordão. E a patroa tinha certeza que foi ela. E xingou, humilhou, eu dei tantas coisas para você, eu já dei presente para os seus filhos, eu dou os meus vestidos, você é uma ladra, acabou com a mulher. E ela precisando daquele emprego, chorando, dizendo, não fui eu, pode olhar as minhas coisas. A patroa foi, olhou as coisas dela, abriu um processo de humilhação horroroso, de pisar no outro, de destruir o outro, mas na cabeça da patroa, estava a joia, estava junto com ela. Aí vai, vem, pega, quando a filha da patroa volta, ela estava usando a tal da joia. E a menina, quando entrou, a empregada estava chorando, porque estava sendo demitida, e aí entra a filha, oi mãe, oi, 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 aí as duas olham a joia na menina. Aí a patroa não pediu perdão, falou assim, ah, esquece, vai, esquece. Você precisa do emprego, fica aqui mesmo, né? E aquela mulher tinha mandado uma mensagem para a gente no programa, perguntando o que ela devia fazer, e na ideia não era a nossa intenção, né, dizer, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas eu não trabalharia com alguém que me humilhou dessa maneira. Vejam, aqui tem uma coisa importante, o perdão não é um esquecimento, mas é uma lembrança com amor. É uma lembrança com amor à humanidade. Ela foi embora, não ficou na casa daquela mulher, foi trabalhar num outro lugar, e assim, aí a gente pensa assim, mas qual é o sentido do perdão para essa mulher especificamente, né? Nesse caso aqui, pensando em Santo Agostinho, Santo Majaquino, se ela não perdoar, ela vai ficar todos os dias da vida dela pensando naquela humilhação, naquele momento, vai fazer muito mal para ela. A cabeça dela vai ficar atormentada com aquela cena que deve ter sido horrível. É muito ruim a gente sofrer uma injustiça. É muito ruim alguém falar que você fez isso e você não fez, e você sabe que você não fez. Dói demais dentro da gente imaginar isso. Se ela não perdoar, ela vai ficar com isso na cabeça o tempo todo. Se ela perdoar, não é que ela vai voltar a trabalhar com aquela mulher, não é que... mas ela vai seguir o caminho dela. E talvez aquele gesto daquela mulher tenha ajudado a ela a pensar, eu jamais quero julgar uma pessoa da mesma maneira com que eu fui julgado. até o mal que o outro faz para mim pode ser um ensinamento, pode ser uma reflexão sobre a minha vida, pode ser um pensar dali para frente. O que eu faço para que essas mágoas não fiquem acumuladas dentro de mim mesmo? É a história da mulher de 96 anos que toma banho de alma. É um banho de alma que eu tenho que tomar. Eu posso sair daquela história, eu posso sair daquela relação. história de amor, você que amou alguém, ficou tantos anos com alguém, depois por alguma razão acabou, não deu certo, acabou o namoro, não deu casamento, não deu... E aí eu fico com aquilo matutando na minha cabeça o tempo todo. Deixa o pássaro voar. Continua a sua vida, prossegue a sua vida. Não fique ali com detalhes de coisas ruins, de uma mágoa que você está guardando para você mesmo. A filosofia fala sobre o perdão e a gente está pegando dois filósofos aqui, Augustinho e Tomás de Aquino, mas os dois se referem a textos bíblicos, ao Evangelho. E é uma parábola, que é uma linda parábola sobre o perdão, que é a parábola do filho pródigo, que poderia ser a parábola do pai generoso, do pai bondoso, tamanha a beleza daquele pai. A história vocês conhecem, mas só relembrando, é um pai que tinha dois filhos, um filho pede a parte da herança que cabe a ele, porque ele quer gastar a sua herança, ele quer viver a sua vida. O pai tenta convencer o filho de não ir, de ficar junto com ele, o pai amava igualmente os dois filhos, os dois filhos eram importantes para ele. E aí aquele filho, teimoso, teimando psiquicamente, teimando financeiramente, acaba convencendo o pai, e o pai dá a parte que lhe cabe na herança, e ele vai. E ele vai e começa a viver a vida do jeito que ele imaginava, que traria felicidade a ele, na ignorância dele. E ele gasta tudo que era do pai, que era do trabalho do pai, mas que seria direito dele, quando o pai não tivesse mais. Só que ele gasta tudo. Ele gasta, 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 e de repente, todas aquelas pessoas que estavam perto dele, começam a abandonar, porque ele não tinha mais dinheiro. Ele gastou toda aquela herança. e aí ele vai pedir emprego, em alguns lugares, porque ele tinha vergonha de voltar para a casa do pai. Eu vou dizer o que para o meu pai? Meu pai falou para mim, filho, não vai, fica aqui comigo, você é feliz aqui, valorize a felicidade que você tem. Mas não adianta, naquele momento, uma teimosia enorme dele, e ele foi lá, em busca da felicidade que ele achava que estava em outro lugar, e não na casa dele. Bem, um dia ele está comendo a comida dos porcos, e aí ele pensa assim, meu Deus, na casa do meu pai, as pessoas podem comer o que querem, elas podem, pedir para aumentar o volume aqui do Face, elas podem comer o que elas querem, meu pai trata as pessoas muito melhor do que eu estou sendo tratado, eu vou voltar para a casa do meu pai, e vou pedir perdão para ele. E aí esse filho volta, e o pai nem espera o filho contar as histórias, os sofrimentos ou das alegrias, quando ele fica vendo o pai voltar, ele faz uma festa enorme para aquele filho que está de volta para casa. O perdão, não é um gesto em que o pai, naquele momento, ele diria assim, está vendo? Olha o que você fez, eu falei para você não fazer isso, porque tem gente que acha que perdoar é ficar xingando o outro que ele perdoou, o outro que pede perdão, você fala, eu vou te perdoar, mas eu só quero lembrar tudo que você fez, isso não é perdão, perdão é esse abraço generoso para o outro, perdão é o reconhecimento, que eu também sou falho, que eu também erro. Hannah Arendt, que é uma filósofa, de quem a gente já falou, quando a gente falou da compaixão, Hannah Arendt diz que a humanidade, ela existe para coisas grandiosas, o perdão é uma dessas coisas grandiosas, o perdão é um caminhar constante, é um ir adiante, é um não se embotar, é um não ficar paralisado em coisas menores, o perdão é ir atrás daquilo que eu acredito que é a essência da minha vida, que é a essencialidade da minha vida, o resto é bobagem, minha gente, a gente não pode se perder por pouca coisa, a gente não pode ficar matutando as coisas ruins que as pessoas fizeram para a gente, a memória, ela é seletiva, como ela é seletiva, para que eu vou ficar na minha memória guardando as coisas ruins, guardando os momentos ruins, e me transformando em uma pessoa amarga, porque se eu ficar com raiva de vários amigos que me fizeram mal, eu vou ter dificuldade de amar outros amigos, e mesmo que eu tenha tido na minha vida experiências dolorosas com amigos, com amigos que me traíram, por exemplo, há muitos outros que não me traíram, há muitos caminhos que podem ser percorridos por mim, sabendo que outras pessoas vão dar o amor, talvez que eu não tive naquelas histórias. O Edgar diz que o perdão é um catalisador que vira ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício, quem disse isso? o Martin Luther King, os grandes homens da história, eu falei do Gandhi, o Luther King fala sobre o perdão, o Mandela fala sobre o perdão, imagina esse homem preso tantos anos, sofrendo horrores na prisão, quando ele sai da prisão, ele não olha para trás, ele não quer se vingar das pessoas que o prenderam, que o machucaram, que o maltrataram, ele tem um sonho maior, que é acabar com o apartheid na África do Sul, em busca desse sonho, é que ele não pode se dispersar, as pessoas que não perdoam, elas ficam dispersas no caminhar da sua existência, o perdão é uma luz, que faz com que a nossa vida encontre o rumo certo da nossa caminhada, perdoar é um ato de humildade, diz a Sandra Felícia, é um ato de humildade, é um ato de reconhecimento que a gente também erra, como vocês gostam de poemas, eu peguei aqui uma coisa bonita da Adélia Prado, Adélia Prado, poeta da simplicidade, eu quero uma licença de dormir, perdão para descansar horas a fio, sem ao menos sonhar a leve palha de um pequeno sonho, quero que antes da vida foi o sono profundo das espécies, a graça de um estado, semente, muito mais que raízes, isso aqui é de uma profundidade da Adélia, é como se eu olhasse para a minha vida, para a minha história, para as vezes que eu já vi, o perdão é algo divino, que transcende a nossa essência, é o divino em nós, eu gosto de fazer essa comparação aqui, que uma vez eu vi um padre fazendo, sobre Nossa Senhora e São Pedro, quem conhece ali a história de Jesus, Jesus diz a Pedro, que ele vai ser o chefe dos apóstolos, tu és Pedro e sob essa pedra edificaria a minha igreja, pela tradição daquilo que a gente sabe dos apóstolos, Pedro era um pescador, ele era um homem muito bravo, e ele era um homem muito inquieto, tem uma outra série passando aí na Netflix, chama Madalena, que uma parte é ficcional, uma parte é real, mas mostra um Pedro sempre bravo, sempre inquieto, sempre não sei o que, mas profundamente fiel a Jesus, e dizendo que nada de ruim aconteceria com ele, porque ele, Pedro, estaria ali para tomar conta de Jesus, e chega o momento em que Jesus diz para Pedro, antes do galo cantar, você vai me trair três vezes, e Pedro diz que de jeito nenhum, enfim, e vocês conhecem a história, e Pedro nega Jesus três vezes, no momento que Jesus mais precisou de Pedro, bem, logo depois da morte de Jesus, a morte, os apóstolos estão com Maria, a mãe de Jesus, Maria, imagina o que é a dor, de uma mãe perder um filho, da maneira com que Maria perdeu, o que ela deveria fazer? olhar para Pedro, e falar assim, Pedro, nunca mais olha na minha cara, Pedro, você fez com o meu filho, não tem justificativa, não tem perdão, nunca mais, Pedro, esquece de mim, não, Maria compreendeu que Pedro fez o que fez por medo, que Pedro fez o que fez porque era frágil, porque era humano, fez o que fez porque não tinha a força do Espírito Santo dentro dele, que o ajudasse a ser o corajoso que ele foi, quando ele vai morrer crucificado, e pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como seu Senhor, mas isso foi antes, e Maria não fica com aquilo martelando na cabeça dela, olha o que ele fez, minha gente, tem gente que vive uma história de um casamento, e que uma das partes errou em algum momento, e as pessoas continuam juntas, e anos depois, foram 25 anos de casamento, e aí ele fala para ela, nós estamos juntos, mas eu nunca me esqueço quando no primeiro ano do casamento você fez isso, tal, tal, você não perdoou, você resolveu continuar junto, mas aquilo martela a sua cabeça o tempo todo, você não tomou banho de alma, e eu só consigo viver bem com as outras pessoas, quando eu sou capaz de tomar banho de alma, quando eu sou capaz de perceber as fragilidades do outro, e as minhas fragilidades também, quando eu sou capaz de cultivar os bons sentimentos, o perdão, a gente já falou aqui, sobre a inveja, que o invejado sofre menos até do que o invejoso, o problema do invejoso, no caso o perdão é a mesma coisa, eu sofro mais do que aquela pessoa, que às vezes nem sabe que eu estou com tanta raiva dela, eu sofro mais porque as minhas emoções estão confusas, a raiva é um sentimento de uma emoção precária, o perdão é o sentimento de uma emoção nobre, há uma diferença clara entre emoções precárias, emoções pobres e emoções nobres, quando eu estou ali cultivando a raiva, e eu estou pensando naquilo, e eu vou dar um jeito, e eu vou ter que ganhar, eu sou um competitivo na vida, e eu não deveria ser um competitivo na vida, a mágoa, ela vai destruindo alguma coisa que há dentro de mim, eu preciso me livrar dessa dor do passado, eu preciso tomar esse banho de alma, para que eu possa ir adiante, quem ama perdoa, quem ama compreende a natureza humana, nós somos frutos de uma natureza humana, e é nessa natureza humana, que a gente compreende as nossas limitações, e as limitações do outro, o nosso caminhar e o caminhar do outro, vamos para mais um poema aqui, o perdão, a Cátia diz assim, perdoar deve ser divino mesmo, porque tem momentos, ações que são difíceis de perdoar, a gente precisa ter muita luz, para saber, para entender o que é isso, a Josinilda, aqui no Face, o amor é um bem maior, riqueza de valor para o coração, Tamires, um beijo para Tamires, um beijo para minha sobrinha, Gabriele, um beijo no seu coração, minha sobrinha linda, Renato, Arthur, mensagem maravilhosa, professor, obrigado, um beijo para o Guilherme, e para a Mônica, esse casal lindo, muito legal saber que vocês estão acompanhando aqui, uma honra, os meus amigos falam assim, poxa, você não viu que eu estava lá, é muita gente passando por aqui, mas é um prazer saber que vocês estão aí, olha esse poema da Clarice Lispector, hoje estamos bem, Adélia Prado, e agora Clarice Lispector, a Cícera está perguntando se a live fica gravada, todas as lives estão gravadas no Face, no Instagram fica 24 horas só, fica no Stories, mas no Face elas estão aqui, um beijo para a Maria de Londres, que faz aniversário essa semana, o namorado dela faz aniversário hoje, Júnior, um beijo para o Júnior também, minha filha estuda com seu livro de filosofia e vida, Andresa, que legal, então perdoar é mesmo divino, diz o Diogo Villela, é Deus presente em nós, que nos ensina a fazer coisas lindas, nós não somos imagem e semelhança de Deus, se nós somos imagem e semelhança de Deus, há uma semente de Deus dentro da gente, que nos ajuda a viver da melhor maneira possível, a Giovanna diz que amou a expressão, banho de alma, se todo dia a gente tomasse banho de alma, a gente seria muito mais legal com as pessoas, o Arnaldo Tadeu Campos, abraço querido, olha o que diz a Clarice Lispector, não sei qual é a minha culpa, mas peço perdão, a luz do farol revelou-os tão rapidamente, que não se puderam ver, peço perdão, por não ser uma estrela ou o mar, ou por não ser alegre, mas coisa que se dá, peço perdão, por não saber me dar nem a mim mesma, para me dar desse modo, eu perderia minha vida se fosse preciso, mas peço de novo perdão, não sei perder minha vida, Clarice Lispector, eu tenho que perdoar, Flávia, banho de alma, purifica a vida, isso aí, eu tenho que perdoar a mim mesmo, eu tenho que perdoar as minhas limitações, eu tenho que perdoar as minhas pequenezas, eu tenho que perdoar as minhas esquisitícias, porque eu vou colecionando esquisitícias na vida, eu tenho que me perdoar, para que eu consiga perdoar o outro, eu tenho que me perdoar, para que eu me perceba humano, para que eu sinta quem eu sou, nesse universo fascinante, do qual eu faço parte, para que eu olhe para frente, minha gente, para que eu leve uma vida mais leve, quem não perdoa as pessoas, é como alguém que vai viajar, com uma bagagem muito pesada, sua mala está muito cheia, está cheia de coisas ruins, pesadas, a gente tem que viajar com uma mala leve, a gente tem que viver a vida com leveza, se eu não perdoo, eu estou com todos esses pesos aqui dentro de mim, não que seja fácil, aliás, quanto mais você ama uma pessoa, mais triste é você se decepcionar com essa pessoa, então é normal que num primeiro momento, o seu sentimento seja, olha, vou me afastar de fulano, eu não merecia isso, eu fui tão legal com você, meu amigo, eu te amei tanto, por que você fez isso comigo? Por que você me magoou desse jeito? Num primeiro momento, tudo bem, depois, esquece, toca a vida, estende a mão novamente, deixa o outro que caiu se levantar, permita que as pessoas voltem a se encontrar com você mesmo, senão você vai terminar a sua vida com uma mala pesadíssima, toda essa bagagem de raiva que você leva, com a alma toda suja, que você não toma banho de alma, e sem ninguém, e não é isso que a gente quer, legal, gente? Então amanhã, seis horas de novo, o tema de amanhã é gratidão, aí amanhã a gente decide o tema de depois de amanhã, esses temas vocês já tinham dado antes, então a gente está cultivando isso aí, espero que você reflita um pouco nesses dias que você está sozinho, pessoas que você magoou, que te magoaram, se você magoou, não tenha problema em pedir perdão, se o outro não te perdoar, você fez a sua parte, e se você está com alguma coisa assim, dentro de você mesmo, contra alguém, limpa isso, a vida é muito curta, a vida é muito curta para ser curta, muito curta em tempo, para que a gente tenha uma mente curta, obrigado, um beijo para todos vocês, aqui do Instagram, do Face, espero que depois o som tenha ficado bom aqui no Face, e amanhã a gente se encontra aqui seis horas, beijão. e amanhã a gente se encontra aqui,